E aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente Espero que todos vocês aí também estejam, ó, tudo 100% Como vocês podem ver, ó, estamos traiados, gente Traiados Espero que todos vocês estejam brutos, tudo de bom E aí pessoal, como vocês estão? Como que a gente pode ver hoje, né? Traz diferente, traz de passeio Graças a Deus chegou o final de semana E vamos dar uma descansada Mais ou menos? Vou descansar e passear o mesmo tempo Né, Juju? Problema, pessoal? Jóia? Boa? Não tá bom, né? Bom Gente, vamos dar uma ida lá na minha sogra Semana que vem Essa semana que vocês vão estar assistindo o vídeo, né? É Essa semana que vocês estão assistindo o vídeo é meu aniversário É aniversário do Bastião Vocês entendem Os vídeos sempre dão uma atrasadinha, gente Hoje é dia 8 Então O seu aniversário é dia 13 Então daqui 5 dias É o aniversário dele, né? 5 dias E aí pessoal, aniversário do Bastião também Aniversário dos meninos da Dália Do irmão da Dália É um bocado de gente que faz aniversário O marido da minha irmã Meu cunhado Do Domínio É Na verdade até do Ronier Do Roni Só que eles não vão, né? Eles já falaram que não vão Do Bastião, né? Você falou? Do Bastião, falei Do meu pai Uma abelha aqui Do meu pai Todo mundo vai aniversário Tem um dos porquinhos capão ali Eu tô levando pro Bastião Tá ali dentro Da caminhoneta O Marcelão tá ali firme Ainda vai topar minha mãe na estrada Gente, o Marcelão vai pra... Vou mostrar ele No meu cumprimento Vai pro Iturano uns dias, né? Vai lá resolver uns treinos lá Então... Fazendo uns exames, né? É, ainda vai topar minha mãe na estrada ali Entregar ele pra minha mãe E de lá não vai pra... Pra Dona Ana Vai cidadizar um dia Vai passear, né, Marcelão? É o jeito, né? Tem que ir lá dar uns passos Feio lá, né, galera? No Iturama, hein? Vê como é que tá lá E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Todo mundo bom? Graças a Deus, eu tô bom Tudo jóia Tudo jóia Ó, firme Abelha, né? Cuidado Cuidado, cuidado que abelha E é isso aí, pessoal Vambora lá Espero que vocês gostem do vídeo Primeiramente topar minha mãe Tregar o Marcelão Aí vai pra sair da cidade Lá pra comprar o prém Pra levar, né? E bora pra lá Ah, falando de irmãos, né? Gente, eu quero Falar um negócio aqui pra vocês Minha irmã É uma que você Quase não aparece aqui nos vídeos Que quase não apareceu É a Ábia Que chama Mais conhecida como Bia Muita gente já deve ter visto ela nos vídeos É, já viu Mas, assim Pra quem procurar aí Um vídeo Que foi lá na minha mãe Fazer pamonha Fazer pamonha, gente Ela apareceu Lá na minha mãe É ela Ela tá no vídeo É, ela tá no vídeo Ela criou um canal, né? É, na verdade Ela e o esposo dela Criou um canal É, vou deixar aqui Na descrição do vídeo, gente Quem puder ir lá Se inscrever Pra chegar nos mil inscritos Porque, pra quem não sabe Aqui no YouTube É o seguinte Pra monetizar É, precisa de chegar Nos mil inscritos E acho que é Quatro mil horas Se não for meu engano Então É, bastante tempo Assistindo os vídeos Então tem que Tipo assim Pra chegar nas quatro mil horas Ela tem que assistir os vídeos Se não Não chega, né, gente? Olha os convidados ali Fundo musical Os meninos Foi lá abrir a porteira E eles viram os meninos E Que eu tava falando Então É mil inscritos E tem que bater As quatro mil horas E eu acho que ela Se não for meu engano É pra não Deixa eu olhar Aqui aqui Pessoal Mas o canal dela Chama Sabedoria em Ação Não é vídeo Assim como a nós faz Deixa eu procurar aqui Que eu vou mostrar Vocês tem que ir lá E conferir Tem gente que vai gostar Tem gente que não vai Mas Quem puder ir lá Se inscrever Pelo menos chegar Nos mil inscritos Tá Se inscrever lá Que veio pelo dia a dia Na roça É que, gente É esse canal aqui, ó Sabedoria em Ação Tá quatrocentos e trinta e um inscritos Gente, já, ó Tá até bom, hein Ó Quatrocentos e trinta e um inscritos Tá tudo ao contrário, né? Parece o contrário É, porque a câmera Divertida É, mas é esse canal aqui, ó Sabedoria em Ação Vocês vão lá, gente Tem uns vídeos diferentes Portanto tem dezesseis vídeos É ela que edita, né? Que faz os vídeos e tal Assim, isso não aparece Como é que eu falo? É um canal de... Não aparece eles Eu acabei de falar pra vocês, gente É um canal diferente Não aparece eles falando Isso É vídeo Não é de saber falar É, curiosidade Motivação É igual ela colocou aqui na descrição, ó Toda semana vai encontrar vídeos Sobre curiosidade Motivação E muito mais Vamos lá, gente Se inscreva, né? Se inscreva pra ajudar Tá Vou te falar pra ela Esse canal é dez, né? Da minha irmã Vamos lá, gente Eu vou ficar muito feliz E vai ser até uma surpresa pra ela, né? Porque ela contou desse canal pra nós E não pediu pra divulgar Pra gente falar nem nada, gente Não pediu Eu que tô Nós que tá falando, né, amor? Nós que tá falando pra vocês ir lá, gente Eu sei que sempre que a gente fala aqui, né? Vocês sempre vão lá, gente Se inscreve Sempre ajuda, né? O pessoal Eu... Ajudar, né? Também, né? Nós já falamos de tantos canais aí, né? E eu falar aqui da minha irmã agora, né? Que ela queria ir lá Eu agradecer, né, gente? Obrigado pelo carinho Muito obrigada Quando a gente pede aqui Vocês vão lá, se inscreve Vão, vão muita gente Deixa o comentário A gente só tem que agradecer aí, viu? Vão lá No último vídeo E escreve lá Vim pelo dia a dia na roça Vai ser uma surpresa pra ela, gente Que ela não sabe o que a gente tá falando aqui Vão lá Se inscreva Vamos, então? Vamos andar daqui lá Pra quem não sabe, é longinho, gente É longinho Uns KM, bom, né? Vamos falar assim 170, mais ou menos Vai devagarzinho Mais tarde, vai estar lá Com Deus Bora com Deus Deus abençoe nosso passeio Abençoe nossa ida Abençoe nossa vinda Abençoe aí todos vocês Que estão assistindo o vídeo Amém Quem tá pensando em passear Quem tá assistindo A noite No almoço Bora, gente Bora com Deus, gente Vamos andar Morning has broken My windows are open Wanna feel the wind blow Through my hair Which way do I follow What happens to my elbow I turn to you And hope you can guide the way Sometimes I give up Just wanna be on my own Even in the darkest times You give me hope So I lean on you When I'm lost my way I keep holding on For a better day I lean on you When the world's astray I left my heart open So you hear my prayer I left my heart open So you hear my prayer In times that are changing And when hope is fading I know I can turn to your embrace Cause there's so much beauty Under your heart Gente, tô entregando o Marcelo aqui A Ju tá despedindo Comeu um pãozinho de queijo Tava dormindo Olha o cano que a vó dela deu Jogou uns pãozinho de queijo Na mão dela Olha o que a minha mãe trouxe pra nós Alface, hein Nossa alface, acabou Entregando o Marcelão aqui Olha o doca aí Firme Firme e forte Bom É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui, né Mas logo, logo aparece de novo, né O Marcelão vai turamar Ah, fez corona, né Festar Lá pra segunda, terça-feira Eu tô de novo, pessoal Me aguardo Me espere Tem café? Ué, eu tô com gola aí Não, dá só um café aí, gente Toma um café Acabou de chegar lá na Sogrona É, rapaz, tô falando que o tal do Neymar Alimento Tem até café Deu um pouquinho Espera aí Vou ver preparado, hein Olha lá, pão Tem ovo Pão, bolacha Só faltou um fogão pra fritar o seu pão no meio do pão Tem ovo Vim Tá bom Levar de rastro Bora, gente Toma um café Viaja a mão um pouco Parada aqui, ó, gente Que é o tribo de Campina Verde Pera aí Tô com a mão ocupada Gente, então Vocês vai andando Nós também vai Nós tá longe Tchau Tchau pra vocês Vai com Deus Tchau, vai com Deus Eu vou separar um corpo lá amanhã Uhum Pô, não vai lá buscar Tchau Pessoal, deixamos o Marcelão ali, gente Ali nada Lá no tribo de Campina Verde Tamo seguindo lá pra casa da minha sogra Olha que beirando a rodovia Ei, gente Vocês acreditam que a Braba Lá golau de a pé Mas nós tá cagados mesmo esses dias Vim põe a moto Ó, agora a caminhoneta Gente, nós Nós levinha ali Ela afogou do nada No meio da rodovia E parou aqui Eu liguei pro rapaz O mecânico lá Da minha confiança Consegui um lugar aqui Liguei pra ele Ela Dizendo aí que estragou a bomba da injeção Aí já ajeitei um guincho Pessoal, aí vem buscar Descendo Dona Alia tá ali falando com a sogrona Juju tá aqui de boa Só que nós andamos pro Ivinit Olha o Tui Olha o Tui que nós tá levando pro bachão Só acorde no pé dele, gente Sorteira ali, Tati Deixa eu comer um capimzinho ali E esperar o guinchão chegar, gente Ainda vamos acabar de chegar Pra cara da minha sogra Porque o mecânico Que mexe com ela É lá de frutal mesmo E a dona Ela mora lá perto, né Então Só que eu não sei Se ele mexe nela hoje Talvez ela vai ter que Portar em morro de carona E buscar ela lá Pra semana que vem Né É Nosso carro Barbeirou com nós Vai lá Lá com nós No solado Isso não pode acontecer Gente, vai que treino danado Mas tá bom, pessoal Às vezes acontece isso Pra não acontecer coisa pior, né Gente, se você tivesse uma malha de consertar Eu ia consertar o carro Se você tivesse uma malha de consertar Você ia consertar o carro Mas é princesa do pai demais Mas eu tenho coisa de cozinha Ah, você só tem coisa de cozinha? É porque você é moça do pai Né Pessoal, agora espera o guinchão chegar E vir buscar lá Ligando pra dona Ana Gente, como diz o outro Deu tudo certo Porque o guincho Tem que passar na entrada Da casa da minha sogra Pra levar ela pra frutal Aí O que que acontece? A Alia fala com eles ali E nós já Eles esperam nós lá Na entrada Nós desce lá Fica lá até amanhã Hoje é sábado, né pessoal? Amanhã, domingo E A irmã da Alia A irmã da Alia Vai pra lá Amanhã a Alia E lá eu consigo falar Com a minha mãe também Link pra minha mãe Prestar o carro Ir lá buscar nós Ou a Alia leva nós Até em Turama Nós pegamos o carro Da minha mãe Vai pra fazenda Pessoal, o passeio Vai continuar Saímos de casa Com o foco De passear Vamos passear Isso aí é coisa Que acontece A gente tem que entender Essas coisas E Talvez aconteça uma coisa Assim Mas não aconteceu Outra coisa pior Então Isso aí não vai Magoar nós não Vamos esperar pessoal Sentar aqui Graças a Deus Gente Olha pra vocês Vê como é que a coisa O trem é bom Estragou Da entrada Da fazenda Tem uma sombra Tem um campinho Pra um porquinho comer Tem um lugar Pra nós esperar Uma vez Um outro carro Meu gente Estragou Estragou Na beira da rodovia No sol Quente Nós com a Juju Nós teve que andar Um tantão de apé Até chegar numa entrada Consegui falar com alguém Pra Pra poder chegar Numa sombra Agora que eu acho Foi bom Parou do lado Da sombra Tem água Nós comprou Salgadinho de mercado A vovó tem pão de queijo Babalu Babalu Aí gente Chega lá E com uma carne assada De boa Soupinha de letrinha Soupinha de letrinha Juju comprou Macarrão de letrinha Mas não tá cozinhada Tem cozinhada Mas aqui não tem panela E amanhã Vai ver o que que faz Nossos vizinhos lá Se caso Não vai precisar ficar Tem o pastor lá Que trata dos bichos Pra nós Tem o O guará Que se caso Der um pepino também Eu peço pra ele ir lá Eu acho que ele vai Trata dos bichos Lá pra nós também Tudo vizinho nosso lá Sabe onde que é a nossa casa? Sabe Luiz Pedro Eu não sei não É? Você sabe não? Quem que é isso? Quem que é Luiz Pedro? Seu colega Ah, colega de escola Conseguiu falar com a dona Ana? Falei Falou pra esperar Não é lá na beirada? É, vai ligando né Quando chegar lá perto Mas avisa Quando vai chegar É, porque senão Ele fica lá toda a vida Esperar pessoal Vamos esperar Chegar o Cuguinho Chegar que não Mostra pra vocês Doitinho Doitinho que nem Comer o macarrão de letrinho Macarrão de letrinho Mas tem que ter coisa Tem água Mas tem panela Tem água Mas tem panela Não tem panela Não tem fogo Minha filha Tem fogo Fogo não é fácil né gente É Esse macarrão de letrinho Ela dá falando gente É o macarrão que vende Pro mercado assim Que tem umas letrinhas Pequenininhas Não, na verdade É o alfabeto Ah, é o alfabeto É mesmo É o alfabeto É E o tuicão Tá ali na sonda né Eu cheguei ali Tá comendo capinha Falei Acabou Que você desorienta não Papai Ele tá cochilando agora Tá, não tá? Não Olha a tranquilidade Mais preocupado Com o cara do guinjo Ele tá dormindo de boa Gente, ele tá com Passou uma cordinha no pé dele Será que ele resolve Ir embora ainda né A gente não se enrola Aí é fria Pessoal, eu tava sentado aqui Falando pra área A tristeza de alguns É a alegria de muitos O que é que eu falo pra vocês? Por quê? A nossa tristeza do carro Tá estragado Foi a alegria do guinjo Que vai vir buscar Vai ganhar o dinheiro no tapa Não, e eu tava falando pra ele Graças a Deus Tem ele pra poder Porque se não tivesse guinjo E aí? Como é que eu ia fazer? E tem a E tem também pessoal A Mecante né A ganhar um dinheirinho Pra arrumar Mas igual Ele tava falando A sorte tem esse Pra poder arrumar né E caminhão passando aí ó Cheio de laranja Rapaz É Comisa Juju Acho que eu tô ficando entediado Né Ju Sim Esperar mais gente Esperar mais Eu vou estar com você Tchau Gente, finalmente chegamos Ó, já estamos aqui É, não sei se merendando ou jantando, né amor? Ou almoçando É, almoçando? É, não sei, né? Pela hora já é o quê? Quatro horas, né? Não foi, né? Olha aí, gente do céu Aí, nós é assim, né? Quando tu come besteira no caminho Nós não estávamos com fome Mas também quando só come besteira Dá uma vontade de comer arroz, né? É bom É bom Eu coloquei aqui o meu, ó Uma rapinha aqui O Ju tá aqui comendo Mostrar pra vocês onde que ela deixou o arroz Pra ficar quentinho, gente Ele tá lá na outra Minha mãe Agora eu vou mostrar pra você Olha isso Não tem como esfriar, não, né? Olha essa rapa, gente Só de lixo E Feijãozinho, né, gente? 35 aqui Ativo Terminamos A gente ia de almoçar, né? Almoçar, jantar, merendar O que seja Tá aqui as carnes aqui Nós trouxemos uma flaudinha Uma ponta de peito Uma linguiçinha Dona Alia trouxe os treinos Pra fazer uma lasanha Frango, presunto, mussarela Ô, presunto, mussarela Requeijão Coisa, negócio de tomate Tomate mesmo Sazon, creme de leite, gente Fazer uma lasanha bruta O Batão já pegou o tuiquinho Colocou lá no chiqueiro Diz que ele ficou feliz, hein? Passou um sufoco, veiaco Dentro daquele carro hoje Guardando esse sabor aqui Guardando esse sabor aqui Olha quem tá aqui, gente Tudo bem com a senhora? Beleza, e aí? Complemento, pessoal E aí, pessoal? Tudo jóia? Aqui tá tudo bem, graças a Deus Graças a Deus Pressão baixou Tá controlado Bem boa mesmo Olha lá, olha o remédio Olha o remédio Olha o remédio aqui lá Você comentou aí, gente, ó Ajudou muito, ó Só não sei quem que foi Porque teve muitos comentários Me agradeceria E todos os comentários Mas esse daqui Foi o que ela experimentou Eu fui falando pra ela E ela foi testando as receitas E esse daqui foi o que Esse aí foi tira e queda Foi E acabou O Batão chegou por aqui também Soltou o camarada lá Ficou feliz? Ele ficou muito satisfeito Falou assim Ele chegou a falar até Pro vizinho do chiquinho dele Falou assim Rápai, aqui eu acho que a vida é boa A vida aqui é bem pior que lá, né? Aqui o chiquinho é ladriado Dá na perna Eu tô achando meio estranho Aqui o lugar do PP A Parece que não tem caneco Ah, é de bico? Não, mas lá também é Ah, não Ele é treinado Ah, ele é treinado Vai ficar feliz ali agora Ganhou uma bacia Aí eu trouxe uma bacinha minha Não é nova não Mas vai ser melhor Ela é brusa Ah, o outro negócio que eu trouxe Ficou pra baixar a pressão Aqui lá, baixa É o que? O doce, leite, capis O doce, não pode Aqui é lá, baixa Não, aqui é lá, comia meia-vita Fica relaxado Tô assim Viu, paixão? Hã? Doce de leite? Não, não vi não Olha, trouxe ali Eu não vi não Diz que ele gosta de um doce É igual comigo Tive aquela pressão Olha, bosta Você come logo Você come logo Meia-vita Agora é pressão boa Assim, né, cara? Com o estupim, pa Dois mamão Levanta a noite Beba um copão de leite De noite levanta E esconde pra ninguém ver E ó Tama Dois mamão É bom mesmo, rapaz Mas agora dois de leite também Com dois mamão Misturados juntos Com um copo de leite juntos Vai dar certo, hein? Eita Dois de leite também Com um queijão Aí pode chamar a noite É valendo o pessoal Mas eu não sei se vai vir não Tá todo mundo desanimado Tá todo mundo O povo tá devagar Quase parando É, porque não tá dando certo Lá amanhã a Dália Tá baiano, né? Não sei se vai aparecer não Já foi noite É ali, é pior mesmo Talvez vai amanhã, né? Quem sabe É Acabou de mandar mensagem Quero ser ela Gente, ó Como vocês podem ver Escureceu, né? Já escureceu Ó Hoje a churrasqueira tá Tá num lugar diferente Vamos falar assim Não, gente Churrasco pro bom de leite Vocês não estão vendo? É top, hein? Olha que carne bonita, gente Chique, hein? Chique, chique Ó, então ele tá Tá estralando aqui Ó Escuta O que que foi? Que vocês resolveu assar aqui? Melhor? Ué, não O fogão de leite Tava com fogo aceso, né? Aí Não, vou mostrar lá mesmo Como é que colocou dois tijolos aí? Cheirou, né? Escuta o cheiro de análise Escuta o cheiro, gente Ó Tem gente falando aqui no canal, gente Tem gente falando aqui no canal, gente Tem gente comentando aqui no canal Quem tá muito Eu vou falar assim Quem tá muito usando aqui com nós Já conhece, né? Aí fala Escuta o cheiro Aí chega gente nova Fala assim Gente, não é escuta o cheiro que fala, não É sente o cheiro Corrigindo, né? Ai, ai Pessoal, tem notícia da Caminhonete Tá bruta Da Braba A Braba vai demorar uns 5 dias Pra ficar pronto Traga um TNT lá E O que que acontece? Chamar a dona Sandra Pra buscar nós amanhã É Vai dar tudo certo É isso Já se tá tudo bem, né, amor? É Tudo bem, graças a Deus Pra acalmar Pra acalmar Não, né Não estressa Com você, né? Tá vendo? Isso aqui serve? Vixi Ó Vem ver esse sabor de corte O pão baixando Preparado, meu irmão Vixi Rapam, hein Javalizeira Essa é E, amor É difícil algo abalar nós, né? Não Não deixa A circulação, né? A gente tá assando a carninha Já veio mesmo, né, baixando? Vai adiantar Vai adiantar Não, acho que tá de boa Mas se vocês Fazer uma boa Esse tá em casa É, mãe Mas ainda tem um pouco de arroz ali Então Assim, assim, carne que ele fez Ele vai pôr umas três e vai pra açaí É, exata Vai até sossegadinho Sossegada Faz traqueza Favorada Favorada, né? Gente, não adianta A gente ficar Nervoso com a coisa, né? É que eu tive coisa Você sabia do ditado? Anaus Que vem pra mim É, verdade É, mãe E não adianta a gente ficar Eu já fiquei estressado demais Com o carro estragar Não, mas a gente Realmente E, mas hoje Dependendo do lugar É Hoje eu prezo Mais a família, sabe? Não aconteceu nada com nós Beleza O resto Mas a gente vai correr atrás Na verdade Sempre eu fiquei Tranquilo Quando o carro estraga Assim, ó Porque Era pra acontecer O que tem que acontecer Com a gente Acontece com a gente De que eu entrei dentro de um rio Que começou a entrar água Dentro do carro E aí não ficou tranquilo Não, eu apavorei Mas eu não fiquei brava Não, é porque Aí não fica tranquilo Mãe, tá entrando água aqui dentro E entrando água Hoje em dia Você é bem mais tranquilo Sobre essas coisas Mas antigamente Você ficava muito bravo, né? Eu não Eu sempre fui Eu sempre fui A de acalmar A gente vai dizer Mãe, não vê qual o carro Sempre tem um Que acalma o outro Sabe o que é o problema? Depois que você é pai Minha mãe chegou por aqui Tomou um maizinho Será que ele pinta o cabelo Da senhora amanhã? Aproveitar, né? A Juju tá lá dentro, gente Tá bom aqui Tá quentinho Pessoal Bom dia, né, gente? Começando o dia A gente tomando Aquele cafezinho bruto Vou mostrar pra vocês aqui A dona Armalbaixão Já foi pro Curral A gente tá bem cedinho Escutando uma modinha ali, ó Tá dando pra escutar, gente? Esse trem aqui é meio ruim Pra pegar o som Escutando uma moda, gente Tomando um cafezinho cedo Pessoal, no começo do vídeo aí, gente Nós falou assim que Nós ia vir pra cá, né? Os irmãos da área vêm também Que fazem aniversário esse mês E nós ia fazer uma comemoração aí, né? Comer uma carne assada Bom dia, bom dia Fazer uma lasanha Né, gente? E não deu certo O pessoal deles vim também, sabe? O Domínio, né, amor? Teve que trabalhar, né? Chegou de noitão E aí não teve condição de desvim, gente Pra vir e voltar no mesmo dia É longe, né? Tá tudo delicadinho Tava tudo marcado Programado, né? Ele teve que ir trabalhar, gente Ele precisou, então precisou Tem que ir socorrer Precisou e tem que ir lá Ele é eletricista de cá Mexe com o carro, não, gente De máquina, trator Caminhão Então, quando precisa dele Tem que ir E ela, né? Minha irmã Já vinha trazendo o outro irmão E nós íamos Igual não tinha falado, né? Que todo mundo faz aniversário E ele também faz É que no caso No caso era o meu Do Bastião É assim, gente Esse mês Meu, do Bastião O do Domiz Que é o cunhado Que teve que trabalhar O do Ariel Que é o cunhado mesmo É o irmão da área E do Zé Antônio O André É, o André também faz, gente Só que ele também Ele não pode ir Não pode Ele já falou que não podia Pois é, o André também É complicado Mas é isso aí, pessoal Tá bom Nós trouxemos os treinos Nós vem com esse intuito O intuito vai continuar o mesmo Vamos É até do Como ele falou Me interrompendo esse aqui Do Rony Do Rony Do Rony Mais pro final do mês Do meu sogro Mas é tudo no mês só Só que também Minha mãe chamou o ex Só que ele não pode vir Gente Eu acho que também Vai ser a comemoração A gente vai fazer lá Do Rony Do Rony Chamou nós pra ir Mas nós já tinha marcado De vir pra cá Quando a gente marca uma coisa O pessoal tá marcado Então Nós já tinha marcado De vir pra cá Eu falei que não podia Porque nós ia vir Daqui um dia nós tem que ir lá Na casa da minha irmã Da Adriele Do Rony Do Rony Daqui um dia nós tem que ir Então nós Preferiu vir aqui Assim de semana Que nós achamos que também Ia vir no meu irmão Pra passar todo mundo junto E É mais difícil vir pra cá Né gente Que é mais longe A questão de ser mais longe Já que daqui um dia Nós tem que ir lá Não sei se a semana Que vem ou na outra Na outra Daqui um dia nós vai lá A gente vai lá Fazer uma visita lá pra eles Você tem que ir seu café não Então não Pessoal Mas não mais É isso aí gente E A comemoração vai continuar A mesma Dona Alia vai fazer Aquela lasanha bruta Sobrou um pouco de carne de ontem Já soou de noite Nós vai assar hoje Coisinha simples Coisinha simples mesmo E Foi bom também né Que a da Maria Mas o Bastion Tava aqui sozinha Nós vem Passear aqui Passar o final de semana Com eles Eu penso Se nós também não viesse Eles iam ficar Eles iam ficar sozinhos né Então até bom gente Nós vem né Deu certo Nós acabamos de chegar E Aí eu liguei pra minha mãe Gente Minha mãe vim buscar nós Né Aqui pra levar pra fazenda Porque o carro Só vai ficar pronto Daqui uns 5 dias Porque ontem foi sábado Foi o dia do problema Ele levou pra oficina Onde Mas aí o mecânico Só pode Só pode Mexer Não é mexer Fazer o orçamento Das peças que quebrou Na segunda Porque ele precisa ligar Na concessionária Porque ele tem que trocar Uma peça lá Então ele falou Ó Fabiano Eu vou ligar na concessionária Segunda Certamente terça A peça tá por aqui Então ela vai ficar pronto Lá pra quarta Quinta E aí pessoal Nós precisa Embora hoje né Nessa é o onde Casa Então hoje Nós precisa ir embora Eu liguei pra minha mãe Vim buscar nós E aí né Já Chamou ela pra almoçar Aqui também Vamos buscar nós E ver se Se ela chega com o tempo Aqui do almoço Bora pessoal Tomar aqui café Eu abaixei o radinho ali gente Porque Vai ter direito Autorais né No vídeo É isso né gente Dá um negócio No vídeo É direito autorais Eu quero andar Música Por isso que a gente Não pode Mourar umas músicas Os modão assim ó Não é só Só punha modão Pessoal Modão que é o bando Modão que é o top Gente eu vou Tomar um café Vou subir lá no curral Pessoal Na outra vez Que eu vim cá O patrão Bateão pediu pra mim Nós comentar negócio De uma vaca Que tava com frieira E eu falei pra ele Que eu limpava Limpava o pé da vaca Tirava a frieira E ele falou Que outra vez Que eu viesse aqui Se tiver jeito De limpar pra ele Eu trouxe as ferramentas Aqui Vou subir lá no curral Você vai ficar tirando leite Não vai lá E vê se não Limpo o pé da vaca Pra ele Vamos pra ele E vamos pra vaquinha Né tadinho Que pode mancar O Gil tá dormindo Na vasazinha ali Ontem você falou Meu churrasquinho Mas nem ficou Ficou ir pro Ziano Intertendo Conversando Conversando aqui Contando umas mentiras É velhaca Cadê a gente Mais ou menos É Senão tem que fazer Igual a outra vez Que eu vim aqui Fazer dois vídeos Que nós impomos Filmar demais Filmar E aí não dá Com vídeo só Porque eu arrumo Uma hora Cada vez Mais tarde Não vai dar uma volta Ali gente Vocês sabem Agora de andar Nos quintal Não vai lá Vou levar vocês Vamos ver o chiqueiro Vai ver como é que tá Os tuícos Mostrar o tuíquinho Que nós trouxe pro Bastão Bastão arrumou um cantinho Pra ele lá Disse que ele ficou Filho demais Vai lá Vai deixar pra engordar né Vai lá engordar ele né Eu já tinha que gastar A dele pessoal Lá em casa né Na verdade Eu tinha que gastar Todos os machos lá né Só falta o grandão E Aí Desperaçaram Aquela outra vez Que eu vim cá Eu falei pra ele Que eu ia trazer Um leitão pra ele Pra ele engordar aqui Fazer fartura Então é isso aí Vamos tomar mais café Que o meu recabou Lembrando aqui Da camionete Só acontece pra quem Quem tem né Quem não tem Não acontece né gente Quem não tem carro Não vai acontecer Uma coisa assim Não vai dar uns pepinhos Gente mas é assim É assim mesmo né Porque Tá falando pro Bastão Antes Se a gente for ver O que com o carro Aguenta Principalmente o carro Nossa assim Daquela região Que nós mora Não só o nosso De todo o pessoal Que mora naquela região Porque vocês vêem É época de barro Rapaz O seu trem é feio É barro É estrada É buraco E o bicho Vai embora gente Então chega uma hora Que vai parar mesmo Não vai ter jeito né Eu fiz manutenção Nela há pouco tempo né Depois E fez aqui né Eu fiz aqui Em frutal Aquela vez gente Que eu vim fazer o serviço Na balança Lá na fazenda do Fábio Eu mandei dar manutenção Nela manutenção De prevenção Vamos falar assim Trocou o correio Trocou o óleo Mecânico Eu falo Não tá tudo beleza Pode só montar e viajar Aí Nós já fez várias Foi em vários lugares Foi na cidade Vem aqui Depois disso E pra você ver Tanto que as coisas Lá em Turama Não acha assim né Igual o rapaz aqui De frutal né Que arruma né Que ele é Mexe só Com o Amarok Ele é especializado Gente Em Amarok Aí lá em Turama Não tem Por isso que a equipe Aproveitou e fez a manutenção Aqui Aí A sorte que ela estragou Nós vim pra cá Já vim pra cá Você vê né Já acabei de mandar lá Nele Falei ó Já vai O cara tem esse outro Pra danar Liguei pra ele Não sabe gente De tarde Ele entendeu Na hora Passou no domingo Falou Manda caminhonete O caminhonete Chegou lá Ele oiou Falou o que foi né O que foi na peça E falou que vai fazer Os orçamentos na segunda Então sim É bom demais Ah no curral Peguei as ferramentas Aqui gente Ó Esse aqui é o trem de limpar O pé da vaca Ó como é que a hortinha Desse tá chique também Pensando bem né amor Podia fazer nossa horta Assim também né Mais pequena Plantada em tudo Quanto é lugar Que ela não suja né Faz todo sentido Faz pessoal Olha o curralão lá Subi ali no curral Gente ó Pessoal Talvez chegou Muita gente nova Aqui não sabe né Mas aqui é onde Tá morando Minha sogra Vem mais do bastão Vai ter um passarinhozinho Pra mostrar pra vocês Olha ele lá Olha os meninos Ô doido Você não tá vim conhecendo mais não Olha lá rapazão Olha lá rapazão Olha lá Olha lá Sebinha Ei sebinha Bãozinho os cachorrinhos Gente Se nós acha o povo ali Outro rádio trabalhando aqui Gente ó Bom dia pra vocês Vocês já tá acabando Se nós bobia Nós não bebia nem leite Bastião Bastião vai dando Não brinca não A gente vai puxar o crema Gente Cheguei aqui Lá do curral O bastão terminou Tirar o leite A dona Álida Dando uma varrida Na casa Colocou o frango Cozinhar né amor Fazer lasanha Vamos mostrar Ih Isso demorou A senhora faz um favor Para nós Ai coitada Doidinha querendo Galão bonito Galão de tupete O chapa Ele quase chegou Ele tem um problema De cabeça Então ele fica meio Tontão É Ele tomou um dos Queiroz Ele não é demais Final de semana Tem isso né Vamos pegar para a galera Lá do fundo Vamos lá gente Vamos mostrar o porquinho Que nós trouxemos Mostrar a residência Nova dele lá Que o bastão colocou Engola bonita Engola branca Bonita Ele é doidinho para arrumar Rapaz Aqui era duas O cachorro matou um O cachorro danado hein E aí eu tinha trazido Um lá de baixo Que está junto Com os cutinhos E tinha mais duas Duas filhotonas aí Aí esse cachorro novo Matou tudo Ai rapaz Cachorro novo é complicado Não O meu lá em casa Tem que ficar cuidando ele Rapaz Não faz arte hein Cachorro novo é É Até eles criam um juízo É novo né O bicho é Tem muita Tem muita energia né É Pessoal chegando aqui ó Tem choque Tem choque Ah Pessoal não pular Pessoal não pular Ele está fazendo arte hein Matando galinha Tá arteira hein menina Vocês largam de rolo Saiu também Tá bonito esse hein Tá gordo Esse está bonitão hein Gente eu queria ter levado Um amarelão desse aqui ó Mas aí a Juju Envolcou Envolcou naquele lado Ó Esse é brabo hein Ah não Essa aqui é a cachorrinha Velhinha que o Bastião Falou Pôs aqui pra educar esse Aí pessoal Queria ter levado Um amarelão desse aqui ó Mas aí a Juju Envolcou naquele lá Olha Mas tá bom Deu certo também Aquilo lá Ó Seu espírito Ó Seu espírito Seu espírito Ó Seu espírito Ó entrou pessoal olha lá o que não entrou que bate ao guardar o bruto o irmão os colegas aqui também recebiado ainda gente não quer comer dia né E aí E aí um trem que ele gosta de ver E aí pessoal ó a outra vez mais vinte vocês vai ver como é que vai estar em grava bem e aí vai ver como é que vai estar gordo e aqui estão leitãozinha o joio pelado não cabia nenhuma é bonito hein eu tenho duas lá bastão peladinha também não tem cabelo nenhum eu vou deixar as para criar Oi Oi e eu fiz uma cartilha que a minha mãe nunca achar assim também peladinho sem cabelo nenhum vou levar ele pouco com elas e a meninão e jogou um sorguinho aqui gente para as cantantes ó como é que ela está feliz olha o baixão terminando de tratar aqui pessoal ela vai lá no curral lá mexendo no pé da vaquinha pessoal já estamos aqui no curral eu ajudei a fazer vermelho nos bezerros ferramentas tá aqui ó a vaquinha lá e vai limpar o pé dela agora ali eu já fiz remédio dela para dormir gente a anestesia e ela vai dormir aí nós peia ela e faz a limpeza e eu já fiz ela vai ajeitar aquele ali gente ficar o tipo ela ficar sossegada tá vendo bem feio mesmo pessoal terminamos o serviço lá mudando de cenário gente eu mostrei para vocês aqui lá que é uma cena meia mas depois eu vou mostrar lá em fachadinho o pé dela meia acho que ela vai é mostrando churrasco e trem mostrar coisa de pé de vaca eu já dei um zoom lá para o pessoal ver como é que estava o pé dela já não estava um trem muito chique né gente olha ele lindo o povo bonito o que? o povo bonito aí aqui? é oi fazendo uma lasanhona bruta para nós para mostrar terminando aqui aqui agora eu acho que eu vou pôr vou pôr só o requeijão né mãe porque não está tendo tem que pôr requeijão sobrou aqui o que acontece olha aqui flango eu vi o flango aí dentro sobrou dá para fazer mais uma pequena aí colocou mais uma só colocou no fogo mãe ligou? tá não cozinhou é isso aqui gente que ela está falando aí sobrou o frango vai fazer mais uma pequena né mãe o presunto tem o que não tem é esse aqui ó a mussarela vai dar certo sobrou mais um pouquinho aqui ó que a minha mãe tem tinha guardado descongelando aí o certo era pôr uma camada aqui de mussarela e o requeijão por cima né mãe é só que agora só põe o requeijão né porque a mussarela está pôr e o orégano o orégano joga um requeijãozinho por cima gente um orégano e depois vem a parte boa que é mastigar requeijãozinho rapaz não pode dar uma colher para mim não? é uma colher? não não eu tive mais cheia eu quero ela cheia eu quero ela cheia sim gente ó e o dois de leite hein? é só um requeijãozinho isso aqui dois de leite? é igual se o gosto do leite é bom a senhora quer? ó acho que a pessoa vai experimentar não quer não quero não vai dar certo se esse leite quando ela fosse colocasse em fogo ele vira igual esse aí é também daria sair do passo é é bom hein é bom sim doce docinho de leite docinho de leite que a senhora já trouxe gente olha só como que nós já tá aqui assando uma carninha acendemos fogão de lenha é o fogo aqui tá bruto só não pode queimar né? pode não não queima não tá alto começa a bronzear mas não tem nenhum ó mais aqui tem um moizinho aqui deixa eu pôr ah olha quem chegou por aqui né nossa carona a carona dá oi oi o doca tá ali ó o moizinho doca ó comendo a carninha essa daqui pra quem gosta de manteiga gente ó bastão eu não gosto não vem cá pra quem gosta de manteiga já que o doca não pode comer carne e a lasanha tá pronta né mãe? tá lá dentro o menino pulando o menino pulando quase pegou o pedaço de carne tem um banheiro a mesa aqui gente ó carne valeu como que fala que cachorro gosta de carne é o pedaço de esterna a mesa primeira vez que eu vim falar que eu gosto de carne ó o cachorro gosta de carne o menino gosta de carne carne onde? carne onde? carne é bom viu gente carne é bom viu gente pega uma sabor aqui lá pra nós pegar né vou lá pegar gente ó tá assando e cortando colocando aqui na forma trouxe um sabor aqui pra cá ó laranja e essa daqui a cola geladinha bruta trouxe os pratos peguei é a mandioca aqui ó o que que eu trouxe pra cá pra ficar quentinho também né o arroz porque tem até uma pimentinha aqui gente ó o arroz e a lasanha gente não mostrei a lasanha pronta né mas olha só só delícia gente lasanha de frango bruta tem outra forma lá dentro gente por quê? nós fizemos em duas formas porque o forno da minha mãe não cabe em uma forma grande então por isso que nós colocamos em duas aí tinha sobrado frango e tá na outra nós fez outra outra lasanha mãe embaixo tinha um li tem um que a onça pula lá da riva da água pega um comer ninguém assim tá quente mas tinha onze aqui já né onze aqui tá mas aqui ó essa eu acho que não tá quente não essa tá boa é bom né bora comer lasanha bora bora mãe comer lasanha bora pessoal almoçamos gente ó o trem tá aqui esquentando ainda sobrou um arrozinho carne, linguiça comer um pedaço dessa carne pra nós ir embora né baixão tá aqui conversando mal doc minha mãe batendo um papo pessoal nós vai ajeitar né pra ir embora né porque nós tem que passar lá em turão deixa minha mãe e nós vamos embora no carro dela tudo do jeito? tudo no jeito, no tipo Juju Juju guardando aqui os os brinquedinhos isso aqui é tudo brinquedo dela gente isso aqui ele é a vitamina a vitamina tem um camarão né gente eu tô pegando um pedaço de lá o resto da lasanha né aqui ó a outra nem mexeu sobrou um ainda tá bem eu vou pegar comer ela um pouco nossa bom que sobra o senhor jantar agora ó eu vou comer um pedaço de carne assada que tá lá aqui ó só levar um restante que sobrou da outra que é muito não da lasanha tô falando não a carne pode deixar aí pra vocês só a lasanha eu vou comer um pedaço da carne ali nós já vai né tá tudo do jeito só colocar nós estamos aí firme e forte firme e forte vamos até lá vamos falar pra vocês vamos lá gente estamos ajeitando aqui pra ir embora ó pegamos aqui as mudas as mudas já faço que vocês viram no começo do vídeo a dona Sandra veio buscar nós vamos emprestar o carro pra nós ir pra casa e aí depois eu ia vir buscar a caminhoneta pra ficar pronta nós nós entregamos o poçã dela de novo é ia mostrar aqui as galinhas pra quem não sabe o dó que o meu padrasto tem a caminhoneta né gente vocês iam prestar o carro pra nós ficar com a caminhonete antes disso isso as galinhas tudo aqui comendo a graminha mostrei pro pessoal hoje a cobação foi tratar cedo lá tudo bigalinha sabe que o Ju pegou a bota dela eu acho que ela pegou bora com Deus né pessoal onde ela tá lá bora com o tio tá lá brincando brincando com o gato ela gosta eles vão lá abrir a porteira pra nós dá tchau aqui pro pessoal dá tchau tchau pessoal fica com Deus todo mundo Deus abençoe vocês até a próxima né Baixão com certeza esperando e o cabelo dá pra pintar dá o tempo de pintar bora com Deus olha lá Ana Júlia ei Júlia tá bãn bãn